Foram detidos em Itália dois afegãos e um paquistanês suspeitos de pertencerem a uma alegada célula terrorista. Duas das prisões ocorreram em Bari, no sul do país, e outra no norte, em Milão. Nos seus telefones foram encontradas fotografias consideradas sensíveis e vídeos de propaganda talibã. As fotos encontradas estão ligadas a um certo tipo de fotografia e a determinado tipo de sítios na internet que não estão acessíveis a todos, apenas a pessoas que frequentam a rede internacional terrorista jihadista. Não foram encontradas provas de que estivesse iminente um ataque, mas as autoridades italianas acreditam que estariam a ser preparados atentados a Bari, Roma e Londres. Os dois afegãos tinham autorização de residência por questões humanitárias. Um deles vivia num centro para refugiados.